Fala meu povo, tirando uns dias aí de descanso, pessoal, muita gente nova chegando aqui e muitas das vezes as pessoas comentam, mandam na caixinha de perguntas meu Deus, eu nunca ouvi falar disso, meu Deus, ninguém nunca me perguntou isso pessoal, muitas das vezes o problema não é o médico, não é que o médico não quer te ajudar não é que o médico ele quer fazer mal pra você é porque a indústria farmacêutica, ela compra o conhecimento do médico na faculdade médico hoje fica 6 anos da faculdade de medicina decorando o nome de remédio sintoma, remédio, hipertensão arterial, remédio, diabetes, remédio, azia, remédio dor de cabeça, remédio, síndrome de avário policístico, remédio endometriose, remédio, a gente não aprende na causa do problema ah, meu paciente está com hipertensão arterial, por que ele está hipertenso? será que a insulina alta? a insulina alta aumenta a retenção de sódio líquido pelos sobranos proximais gerando hipertensão por volemia será que é ácido úrico elevado que diminui a produção de óxido nítrico que faz vaga de dilatação? será que é T3, testosterona baixa, que gera resistência periférica aumentando o débito cardíaco e consequentemente a pressão sobe? deficiência de magnésio que participa do sistema vasodilatador deficiência de vitamina D que inativa o sistema renino-ogiotensino-aldosterona problemas dentários ah, o paciente está com azia, refluxo será que é hipocloridria? deficiência na produção de ácido clorídrico será que é sério de bactéria fermentando? porque o esfíncter esofágico, ele age por ação neurológica o esfíncter pilórico só abre quando o suco gás que você, quando o suco gás que você produz mistura com a comida e gera um bolo ácido ah não, homeprazol vamos zerar a produção de ácido clorídrico porque se voltar não gera sintomas síndrome de ovário policístico é resistência à insulina, insulina alta aumenta a produção de andróide pelo ovário é excesso de cortisol cortisol demais gera resistência à insulina é intoxicação por xenoestrógeno paciente está com endometriose predominância estrogênica por que a predominância estrogênica? mulher está com infertilidade por que a progesterona baixa? paciente está com diabético 2 resistência à insulina está comendo alimentos que elevam rapidamente a glicose no sangue mantendo a insulina muito alta diminuindo os receptores de insulina 1 e consequentemente a insulina não consegue produzir mais efeito e a glicose fica no sangue então a gente não aprende mais isso na faculdade vocês acham que tem uma farmácia em cada esquina porque o povo está saudável, poxa acorda desperte pelo amor de Deus você chega doente no hospital hoje você ganha pão com margarina, poxa você já parou para pensar que uma pessoa doente hoje chega no hospital e ganha pão com margarina? já parou para pensar? então a informação que cura ela não é ensinada saúde não gera dinheiro o que gera dinheiro é doença a população precisa estar doente para gerar dinheiro para a segunda maior potência do mundo que é o que? indústria farmacêutica então você que está assistindo esse vídeo é... entra no meu instagram comece a assistir as coisas porque conhecimento liberta não é porque você não é médico que você não pode ter um conhecimento básico sobre o próprio corpo eu falo que conhecimento te dá uma autoridade de saber se aquele profissional ou a conduta que está sendo feita por você realmente vai resolver seu problema não entregue sua saúde na mão dos outros tome a réde da sua saúde ah, mas a expectativa de vida está aumentando as pessoas estão vivendo mais mas vivendo mais doente poxa gente com 20 anos está com doença de gente que tinha 50 gente com 50 anos hoje com Parkinson com Alzheimer a expectativa de vida aumentou mas a expectativa de vida de pessoas saudáveis reduziu então tome a rédea da sua saúde acorda desperte ah, eu tenho problema na tireoide nunca fez um antitpo não sabe nem se é autoimune não sabe nem o que que pode levar a uma doença autoimune em relação à tireoide é intoxicação por mercúrio infecção dentária intoxicação por um vírus chamado Epstein-Barr mimetismo celular aí está tomando hormônio para tireoide puran levoide sintroide que não é hormônio bioidêntico o que que é um hormônio não bioidêntico é diferente ao que o seu corpo produz por que que criar um hormônio não bioidêntico para poder patentear aí está tomando puran aí o TSH está normal o T4 está normal o T3 está baixo e consequentemente está com todos os sintomas de hipotiroidismo porque o T3 está baixo não repõe então desperte tá é a gente ama o que a gente faz eu estou no momento de lazer de descanso poderia desligar meu celular não eu estou aqui gravando vídeo então tome a rédea da sua saúde fiquem todos com Deus tchau 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 tchau